Eu não acho que o site SofaScore tem a resposta para tudo, né? Porque acho que tem muita gente que usa essa parte analítica de números para trazer todas as respostas possíveis e impossíveis para o jogo de futebol. Mas olha essa análise que eu vou trazer aqui e eu vou ter a ajuda das notas do site SofaScore, tá? O Atlético, no geral, ele teve uma nota 6.98, segundo a base. Cacá consideraram que fez uma boa partida, Kaique Rocha consideraram que fez uma boa partida, Esquivel consideraram que fez uma boa partida, Coelho consideraram que fez uma boa partida, Fernandinho consideraram que fez uma boa partida, Éric Canóbio, Vitor Bueno, Pablo Zapelli. Óbvio, isso aqui é uma nota se baseando muito no que eles fizeram em campo, nas estatísticas que eles conseguiram. E se você me perguntar também, eu acho que o Atlético fez uma boa partida contra o Bragantino. Uma partida nota 7 no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de tanto equilíbrio, é uma partida para se valorizar. Se você for pegar aqui, como ponto de comparação, o time do Bragantino, fez uma partida pior que a nossa. E eu olho aqui esse time, Dentro, Kaká, Kaique Rocha, Lucas Esquivel, Canóbio, Éric Fernandinho, Coelho, Vitor Bueno, Pablo Zapelli. Eu acho um bom time, tá? Eu acho que o Atlético, para essa reta final de temporada, mesmo com todas as saídas, mesmo com todos os desfalques, ele ainda tem um bom time para brigar por essa vaga na Libertadores. São 11 bons jogadores. Só que o pessoal, e quando eu digo pessoal, eu falo a torcida do Atlético, ela meio que definiu que o Atlético, ele está nessa situação por um responsável, que é o Wesley Carvalho. A torcida do Atlético, hoje, ela não vê outro cenário a não ser o Wesley é culpado por tudo que aconteceu na temporada, pelas eliminações, pelas derrotas. A gente precisa se ver livre dele. E eu não vou nem falar que você está certo ou que você está errado. Mas eu vou falar que eu discordo. Porque se eu olho para o time do Atlético, e eu vejo um bom time, um time que eu acho que tem potencial, até para a temporada que vem, essa base aqui, tem potencial para a temporada que vem, eu acho que o grande culpado não está aí. O grande culpado está aqui. E não é o Wesley. Romulo, Hugo Moura, Alex Santana, Arriagada, Thiago Andrade, Léo Link, Matheus Chilipe, Lucas Beleze, Vinícius Cauê, Felipe Schietti, Danielzinho e William. É muito óbvio, né? É muito óbvio. E é só a gente ver a nota dos jogadores titulares e a nota dos jogadores reservas. E repito, a gente não precisa se basear 100% nisso. É só mais um pontinho para a gente levar em consideração. Mas é um time titular bom e o time reserva muito ruim. O elenco que o Atlético, ele chega na reta final da temporada, e eu sei que é por uma soma de fatores, é um elenco insuficiente para as ambições que o Atlético tem até nessa reta final de temporada. Porque vai ser um Atlético que vai competir tanto quando tiver seus jogadores titulares, seus principais jogadores, e um Atlético que vai competir bem menos quando não tiver seus principais jogadores. Então, o que que isso no final das contas isso vai gerar? Um desequilíbrio. O Atlético, ele chega desequilibrado em uma temporada onde a ideia era ter um elenco homogêneo, manutenção de elenco. Aí não tem como não falar da... da diretoria, que poderia ter reforçado esse elenco de forma muito mais significativa. mas eu olho até o time titular que entrou em campo contra o Inter e eu vou ter uma conversa com vocês. Por exemplo, Kaique Rocha é reserva, tá? Thiago Heleno é titular aqui, mas beleza. Cara, nesse time, Madson seria titular? Seria titular. O Fernando poderia ser titular, com o Esquivel jogando os terceiros zagueiros, o Fernando de ala? Poderia. O Pedro Henrique poderia ser titular? Poderia. O Christian poderia ser titular? Poderia. O Vitor Roque seria titular? Seria titular naturalmente. Então, só de desfalque, se a gente tá falando de quatro, cinco jogadores, Pablo, Coedio, sabe? O próprio Kaique Rocha, que naturalmente seriam reservas. Que naturalmente seriam reservas ou que pelo menos começaram a temporada como reserva, como é o caso até mesmo do próprio Vitor Bueno, que hoje é o destaque máximo desse elenco do Atlético. Eu não acho que a diretoria do Atlético, ela planejou chegar nesse momento da temporada com o elenco dessa forma. Mas, eu acho que pra esses doze jogos finais, porque o que passou, já passou, não tem muito o que fazer. Pra esses doze jogos finais, o que mais me preocupa não é o treinador. Até porque, vocês sabem que eu não sou um hater do Wesley Carvalho. O que mais me preocupa é o elenco. Eu não sei se o Atlético, ele tem dezesseis, dezessete jogadores confiáveis pra essa reta final de temporada. Bento é o link, dois goleiros. Aí, zagueiro, vamos botar que a gente tem pelo menos três, né? Kaká, Kaique, Rocha e o Thiago Eliano. Na esquerda, a gente só tem um lateral e na direita, a gente só tem um lateral. Na volância, talvez hoje, seja a posição que a gente esteja melhor, assim, com mais jogadores. Eric, Fernandinho, aí cai um pouco, mas eu acho que dá pra competir com o Gumoura e com o Alex Santana. Na meiuca, os dois são titulares. Os nossos dois meias são titulares. Que é Vitor Bueno e Zappelli. Algo que a gente já falava desde o começo do ano. Que o Atlético precisava comprar um meia. Que o Atlético precisava comprar um meia. Que trouxe o Bruno Zappelli. Mas a partir do momento que abre mão do Teranze, então importa pouco. Aí você fala das alas, das pontas. Por exemplo, o torcedor do Atlético não aceita nem pintado de olho o Thiago Andrade. Aí tem Canob e Cuedio que são titulares jogando mais como alas do que propriamente dito como pontas. Então, assim, o Pablo, que era pra ser reserva, virou titular por causa da lesão do Vitor Roque. Então, assim, é um Atlético que chega, cara, muito desfalcado. Muito desfalcado. E, assim, já seria um elenco naturalmente com brechas. Mas os desfalques potencializam muito a situação do Atlético nessa reta final. Se tivesse pelo menos um Christian ou Vitor Roque, provavelmente teria vencido ontem. Provavelmente teria vencido do... Enfim, teria mais chance pra vencer Grêmio, teria mais chance pra vencer o Botafogo, só que a gente não tem. Então, trabalhe nessa reta final de temporada. Você pode achar o trabalho do Wesley o pior possível. O pior possível. Eu acho que você tem até motivos pra isso. Mas nessa reta final de temporada, a gente vai com o que sobrou do elenco. A gente vai com o elenco devastado por lesões, por saídas, por vendas. Por exemplo, a venda do Kelvin. Será que teria que acontecer mesmo? Eu entendo. Eu entendo. Viu que o cara não tava mantendo a média de 2022, que foi uma temporada que ele se destacou mais, precisou vender. Mas isso gera buracos. O elenco do Atlético hoje é cheio de buracos. E incomoda. Sabe? Ah, mas o Wesley não teria que buscar algumas soluções? Cara, buscar a solução é uma parada, mas se ele bota o Thiago Andrade, ele toma a vaia do estádio. O Romo, a torcida, não considera um jogador útil, tá ligado? Vai botar quem? O que ele poderia ter feito de muito diferente ontem? O Chiquete, Danielzinho? Talvez. Mas ele trabalha todo dia com os moleques e talvez esses moleques não estejam prontos. Não tô falando que estão nem que não estão, mas eu confio na avaliação de quem tá no clube. O Atlético não passou a ser um clube só de gente incompetente. O Atlético não passou a ser um clube só de gente que não sabe o que tá fazendo. Não vamos transformar o Atlético no pior clube do mundo. É uma temporada de frustrações, é uma temporada de muitos incômodos. Mas assim, o meu incômodo principal não é sobre o comando técnico. Meu comando principal, meu incômodo principal é sobre o elenco. Sabe? Sobre o elenco. Esse banco aqui, cara, nem o Goiás tem um banco com tantas poucas opções. Nem o Goiás. vamos fazer aqui por curiosidade, qual foi o banco do Goiás no jogo contra o Bahia, cara? Vamos entrar aqui na página do Goiás. Quero tirar essas dúvidas com vocês pra gente ver a situação que a gente chega nessa reta final de campeonato, cara. É um elenco que era pra ser muito melhor. Faltou investimento? Faltou. Faltou sorte por causa das lesões? Faltou. Faltou planejamento por causa das vendas? Faltou. Então, assim, não tem um culpado só. Se a gente ficar definindo um culpado, eu acho que de alguma maneira a gente fecha os olhos pra outras situações que são, cara, péssimas também, mano. Péssimas, péssimas, péssimas. Eu tô assustado, tá? Eu tô assustado na hora de ver esse banco aqui do Goiás. Inclusive, boa nota aqui do nosso amigo Lucas Alhalter, hein? Caralho, o pior jogador de linha do jogo, mas vamos lá. Banco do Goiás, Babilo, Isoyama, Alisson, Sander, Sidmar, Vinícius, Dodô, bom jogador. É uma merda também. Tentei, tentei chocar e no final das contas é um banco tão ruim quanto. Então, assim, cara, reclamam do Coelho, o Coelho fez um bom jogo contra o Bragantino, cara, é quem a gente tem. Reclamam do Canóbio, cara, fez um bom jogo, anulou o Vitinho, criou uma chance de gol que poderia ter sido o gol da virada. A gente chega numa reta final de temporada, cara, num nível de cobrança alto, mas num momento que, infelizmente, acho que a gente não pode ser tão exigente, porque o que sobrou não permite que a gente seja tão exigente. O que sobrou permita que a gente torça até o último minuto que Palmeiras, que Fluminense, que Fortaleza sejam campeões, que o campeonato seja legal com o Atlético, porque o Atlético não foi legal com ele durante a temporada e ainda levou um azar do cacete em relação aos desfalques. se a gente fala de um Atlético de pouco poder de fogo, sem o Vitor Rocha fica bem mais difícil, né? Bem, 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 bem mais difícil. Preocupado, mano. Preocupado, de verdade. Preocupado, de verdade.